Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música A Prefeitura de Tapes divulgou nesta quinta-feira os novos horários de funcionamento que começarão a valer na próxima segunda-feira, 5 de março. Conforme informado pela Assessoria de Comunicação do município, os novos horários serão na parte da manhã das 8h às 11h30 e na parte da tarde das 13h às 17h30. Nos atendimentos externos, os horários serão na parte da manhã das 8h30 às 11h e na parte da tarde das 13h30 às 16h30. Os novos horários da Prefeitura de Tapes irão valer para todas as secretarias municipais e órgãos do município, com exceção da autarquia do Hospital Nossa Senhora do Carmo, que funciona 24 horas por dia. Música Música Música